Como estudantes, somos diariamente incentivados a utilizar as nossas máquinas de calcular para resolver os problemas que a matemática ou a física nos apresentam. Porém, quando olhamos para o mundo e vemos que aquilo que nos rodeia é governado por fórmulas matemáticas e leis da física, percebemos que estes instrumentos têm muita mais utilidade do que aparentam. Uma máquina de calcular pode até ajudar quem não fraga numa ilha. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Não, eu vou agarrar. O que é isso? Não faço ideia. Deixa ver. Estranho. Mas, é uma calculadora. Uma calculadora. Mas para que é que isto hoje vai ser o que? Não, faz a mínima. Tem aqui um documento de texto. A sério? Não sabia que podíamos escrever na calculadora. Diz socorro! Socorro! Estamos perdidos sem saber onde. Para nos encontrarem, devem seguir o rio até encontrar uma pequena lagoa. À sua esquerda está o precipício que descemos. Estamos instalados perto. Pensado que hemos conseguido descer isto. Mas é muito alto. Não me parece que vai dar, Tomás. Demasiado arriscado. E agora? Olha, espera aí. É que eu tirei uma corda. Pode ser que ajude. Não sei, é se tem comprimento suficiente. Há uma forma de calcular isso. Vou tirar uma pedra. E quando eu vir a pedra, eu depois consigo alcular isso. A sério? Como é que vai fazer isso? Estou misto. Vamos ver. Quase 3 segundos. Uma das mais importantes funcionalidades da calculadora TI Inspire CX é a sua capacidade de solucionar eficazmente diversos problemas através de uma resolução gráfica. Especificamente, neste caso, tudo aquilo que os sobreviventes terão de fazer é utilizar a equação de posições da pedra. Y é igual a Y0 mais VOYT mais G sobre 2T quadrado. Em que Y0 é a altura inicial, VOY, a velocidade de lançamento, G, a aceleração da gravidade e T, o tempo de queda. Nesta situação, e a partir de um esquema deste género, obtemos a equação Y menos Y0, que corresponde à altura do precipício, é igual a G sobre 2T quadrado. Assim, basta interceptar com a reta de equação T é igual a 3, para concluir que os nossos sobreviventes precisarão de 45 metros de corda para descer o precipício. Como eles têm 50 metros de corda, vão conseguir descer. Pronto. Está a ficar escuro. Acho que é melhor arranjar-nos, vocês vão buscar a noite. Bem, Pedro, vamos ao passo a passo. Agora, introduzam na máquina a seguinte função. Ajustem a sua janela para X maior que 0 e Y maior que menos 2, orientem o topo da calculadora para a arco com lianas em forma de X e usem a representação gráfica como o mapa em que cada unidade responde a um passo e a origem do referencial é na parte de baixo do precipício. E aí? E aí? Olha! Ah! Alguém! Finalmente! Estamos salvos! Não, exatamente. Nós também estamos perdidos. Pois, não sabemos sequer que sítio é este. Até já reparei que tem aí a nossa calculadora. É, nós perdemos e só tínhamos a calculadora, elas mais cordas, mas... É, só faz-nos com o momento de texto e não serve para mais nada. O quê? Isto tem tantas potencialidades. Isto é para tal da coisa. Até nos pode ajudar a sobreviver. E agora? O que é que fazemos com a janela? Não sei. É que se dá para nós de alguns mantimentos. Mas agora com eles, nós esperamos algumas coisas, mas não sei se vai dar. Temos que calcular. Temos dois tipos de caixas. Tendemos levar pelo menos 200 bananas, 150 cocos e 210 mangas. Para resolver esta situação, vamos considerar x como número de caixas tipo A e y como número de caixas tipo B. Em seguida, basta introduzir na máquina as seguintes restrições. Por fim, vemos as coordenadas dos vértices do polígono obtido e escolhemos o que melhor se adequa. Bem, só dá para o Tomás. Pois, eu aviso. Partimos amanhã à cena. Oh, não. Ficou sem bateria.